Abertura Abertura Bom demais! Todo sacrifício é recompensado agora e não é barbado que eu e os guris que moram comigo fazem quem conhece sabe. Então esse momento é muito importante que tudo é recompensado Aqui quem morre, morre, só vive quem mata, essa é a regra é o game, esteja afim, chapa Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apesar de ser muito novo, o meu professor me vê como atleta profissional, a Oden me vê como atleta profissional, o meu preparador físico me vê como atleta profissional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. I walk, I cry I dream, I smile I walk, I cry You might not say that it's a wonderful world And it's a wonderful life And it's a wonderful day Just as yesterday But I once could play The Léo is a guy who paid the price to be the champion today I believe it's absolute And by the professionalism that he has Desde the faixa azul A seriedade By the permeability of his mind The desire to learn And to achieve a higher place He does everything to happen Of a great age Genial pra idade que ele tem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou lá tão atento com os otários Focado no momento e é isso Mas se fico se possível Violento se necessário Mano, não nasci pra pedir Eu tomo, não vou subtrair Eu somo, arranca a cabeça de quem roga o povo Faria bem melhor pro meu sono Numa luta que não é só minha Tô sem papai na língua quem liberou Hoje é a sapa, perdeu a linha Se o senhor humano tem raça, eu odeio a minha Tô de cima com a visão do dono É o game, é a guerra dos tronos É o mundo testando o teu santo É a facada nas costas de um ano O que não pega a visão não tá pronto Na floresta de cimento atravessa Quem não me deixa defender quem eu amo Um margueiro de ferro de mão Negou jamais vai Se dá por vencido Minha palavra já pode matar Minha linha também pode costurar cicatrizes Pouco perdido na mão de político Nem protesto, resolve Nova estrada uniforme Me diz quando que essa casa vai cair Acende a ver O que é mais amor do que você recebe Eu me falo Acende a ver O que é mais amor do que você recebe Eu me falo A gente treina pra isso né Chegar aqui e dar o nosso melhor Melhor não, dar o nosso melhor não Dar a nossa vida Queria muito esse título E graças a Deus deu tudo certo E agora é focar no absoluto E fazer mais uma medalha aí pra nós Muito feliz E vamos com tudo Poços Hit it DJ Relo I've been asking for something Asking for something While I'm asking for nothing Asking for nothing When's it gonna change It's time to rock this motherfucker Cause I'm always out of style Never change my style Cause my sky is kinda great You bitches asking for a sound check Check one, two, bitch You barely touched the ground Yeah, choked up on your bounce game Coming down the mountain Copy, got you lucky that I let you hang around me Check three, four, bitch Get out there on the bounty In the war zone Got these campers all around me We should be on the same team On the motherfucking same team If we ain't, then we're nothing If we ain't, then we're nothing We're nothing Ooh, damn Got serious for a second I would say delirious for the record Looking back as a skeptic Why is there a cross Hanging from my necklace When's it gonna change Hurts me in a In a loving kinda way I'ma celebrate Yeah It's time to rock this motherfucker Cause I'm always out of style Never change my style Cause my style is kinda great You bitches asking for a sound check Check one, two, bitch You barely touched the ground Yeah, choked up on your bounce game Coming down the mountain Copy, got you lucky that I let you hang around me Check three, four, bitch Get out there on the bounty In the war zone Got these campers all around me Around me Around me Around me We should be on the ground Ajax Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do Rodo O famoso trem bala E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Eu fiz o jogo virar A pegada dominante é tua Do começo ao fim Enche a mão aqui pro ano Ouro no meu pescoço Tá brilhando Lá com a Tema Cada quadrilha Pose do Rodo E serviço não brinca O Petty Bull leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra ver Agradeço a Deus Comitou na base do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC Real track Pose do Rodo Eu fiz o jogo virar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a Tema Cada quadrilha Pose do Rodo E serviço não brinca O Petty Bull leva a crime na risca Eu fiz o jogo virar Ouro no meu pescoço tá brilhando Tô em outro patama Eu fiz o jogo virar Ouro no meu pescoço tá brilhando Tô em outro patama Ouro no meu pescoço tá brilhando Que eu e os jogadores que moram comigo fazem Quem conhece sabe Então esse momento é muito importante Que tudo é recompensado E deu tudo certo Graças a Deus Hey! Leonardo Ferreira saiu campeão Categoria absoluta Aliança e Mário Reis Representando Que era a palavra do campeão Double Gold Muito feliz O segredo acho que é Trabalho duro Sem se sabotar E é isso Só treinar muito Pagar o preço Do jeito que tem que ser Que a recompensa vem E é isso Tô muito feliz Ter conseguido ser peso absoluto E é isso Muito obrigado a todos Que estão comigo na caminhada Meus colegas de treino Minha família Minha namorada Meu pai Minha mãe Que eu luto também por eles Tô muito feliz Poxa! Na final ali Você lutou com um punic Mais pesado E ainda fez guarda Contra ele Você se sente confortável Fazendo guarda Contra caras mais pesadas? Então no treino Esse campo brasileiro Eu joguei Treinei muito por baixo Com caras pesados Explosivos Habilidosos Então Me senti muito confiante Sabia que não ia ser fácil Passar Porque eu tava Realmente bem preparado Pra fazer guarda Pra qualquer oponente E o que você pode deixar De mensagem Pros seus adversários Porra Só que treinem bastante Porque Eu também Tô treinando Tô pagando preço E quem tá comigo Pode ter certeza Que vai ser um lutão Eu tô preparado Nós não somos iluminados Nós iluminamos Cantando o futuro Igual Nostradamus A altinha fluiu O sol brilha no brejo Numa margem Dessa guerra de ego Os moleques são foda Que não tem macete Sente o flow que dá nó A um milhão por hora Embarque meu presente É meu auge Eu tô melhor agora Desce um drink Que eu já não Fala pessoal Então finalizamos aí O primeiro dia de Campeonato Brasileiro E aí ó Olha essa Os moleques são foda Olha isso aqui velho Tudo enlatado Então assim ó Começando né Essa gurizada Não mora em hotel Gurizada mora na academia O só Guerreiro campeão Nato Rafael O maior show que eu já vi aí Viu dito No campeonato Foi sensacional Galzão Peso é absoluto Flash Ninguém segura Sinistro demais O xiricão O trator Se levantando Vindaste tudo Levando esse ouro pra casa E é Professor Tacoma Só o Júlio Alegrino Valeu Eu Me eternizo em cada som A emoção Tem razão Os que querem ter Jamais Serão Tchau